Olá meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, o arroz com feijão japonês. Sim, arroz com feijão. Bom, o feijão aqui, o japonês come feijão doce. Eles não podem nem imaginar um feijão como o nosso, temperado com alho, com cebola. Nossa, nem pensar. Assim como algumas pessoas devem falar, nossa, que pelo amor de Deus, feijão doce não dá, né? Pois é, você imagina arroz com feijão doce. Existe um doce aqui que se chama orrague. Vou mostrar para vocês. Olha, vou partir aqui para mostrar. Este daqui é o orrague. É um doce. Ó, eu parti aqui porque eu quero mostrar direitinho para vocês como é que é. Ó, no meio é arroz envolvido numa massa de feijão amassado. Ó, ele vira aqui como um purê. Ó, e aqui um bolinho de arroz. Vocês sabem que o arroz japonês, ele é bem grudento, né? E este arroz aqui não é como o arroz japonês que todos já, alguns já devem conhecer, né? Este é um tipo de arroz diferente. Este fica bem mais grudento. É próprio para esse tipo de iguaria, que é o orrague. Gente, isso aqui é uma delícia. Meu marido infarta só de pensar. O Denis Motovlog passa mal. Então, eu cresci comendo isso, né? Então, lembro que minha mãe, ela fazia esse orrague para nós. E aqui está o feijão. Vocês conseguem ver? Eu vou mostrar aqui de pertinho. ó, conseguem ver? É um arroz, é um feijão bem pequenininho. Olha, minúsculo o feijão, o grãozinho, tá vendo? Bem pequenininho. E aí, aqui ó, eu vou fazer, viu gente? Eu nunca fiz. Eu, né? Eu vi a minha mãe fazer. Mas eu nunca fiz. E assim o feijão, tá vendo? Ele já é diferente do nosso feijão. Deixa eu pegar o nosso carioca aqui. Nós aqui no Japão temos o arroz, o feijão carioca, pessoal. Ó, tá vendo? Olha o tamanho desse grão aqui para esse grão aqui, ó. Parece um, quase um pouquinho maior que um grão de arroz. Tá vendo? Ele é bem pequeno mesmo, né? E aí eles fazem diversos, diversos tipos de iguarias. Tem até, olha, eu trouxe para você algumas coisas, para vocês verem. Ó, isso é uma bala. Bala de feijão. Vocês já imaginaram isso, pessoal? Eu vou pegar, vou abrir aqui um. Vocês devem falar, nossa, não, a Aki comprou essas coisas, ela vai jogar tudo fora depois, tenho certeza. Não, não, não. Eu gosto muito de doce de feijão. Tudo que tem aqui eu vou comer. Ó, isso é uma balinha de feijão doce. É uma delícia. Hum, que delícia, gente. Nossa, muito bom. Meu marido não vai nem assistir esse vídeo porque ele passa mal só de ver, né? Na cabeça dele o feijão é salgado, assim como esse feijão, para mim, é doce. Se colocar ele temperado, eu não como. Para vocês terem ideia. Eu trouxe aqui para vocês verem. Esse é um docinho de feijão branco. Ele é açucarado, ó. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ele é açucaradinho. Uma delícia, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu não como dobradinha de jeito nenhum. Porque eu comia sempre esse feijão branco doce. Então, eu não consigo comer um feijão branco salgado. Não gosto de dobradinha, não como. Já chopei a bala, já estou comendo isso aqui. E tem este, que também é igual a este grãozinho aqui. Tá vendo? Açucarado. Tá vendo? É igual a este aqui, só que o tipo de feijão é diferente, né? Ih! Gente, isso é uma caloria lascada. Então, se você está de regime e quer experimentar, você esquece. Porque isso aqui engorda mesmo. Se você come isso aqui todo dia, ó. Pão. Pão com doce de feijão dentro. Quem já imaginou isso? Eu vou abrir, porque eu vou comer isso aqui hoje de tarde. Então, eu estou abrindo tudo, porque tudo isso eu vou comer. Então, não pense em você que eu vou jogar fora, porque jamais faria isso, gente. Não jogar comida fora, nem pensar. Como hoje eu já andei uma hora, né? Então, eu estou liberada, né? Vou abrir aqui para vocês verem como é que é. Dentro tem o doce de feijão, ó. Tá vendo? Bem amassadinho. É doce de feijão aqui, no meio do pão. Pra vocês verem como que é o psicológico, né? Meu marido, uma vez, comprou um pão deste. Não exatamente deste, mas tinha doce de feijão dentro. E ele achou que era chocolate. Comeu pão, não reclamou nada. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, eu falei, quem comprou isso aqui? Ele falou, eu. Eu falei, mas você sabe que isso aqui é de feijão? Você está brincando? Eu falei, verdade, é de feijão e você comeu. Ai, Deus me livre, joga isso por. Eu falei, não, ué, você comeu sem saber e comeu. Então, é psicológico isso, gente. Se deixem experimentar, sabe? Comam, experimenta. Pode ser que você não goste do paladar, né? Mas experimenta. Eu experimentei já muita coisa aqui no Japão. Algumas coisas não compraria de novo, sabe? Mas, é... experimento. Se não gosto, não vou comer, não vou comprar de novo. Mas a gente tem que experimentar. Ó, aqui tem outro bolinho aqui, ó. Este daqui é um mandiu. Mandiu, isso aqui é uma massa de arroz. O arroz, aquele arroz, esse arroz aqui, esse tipo de arroz, ele é socado, muito socado num pilão e vira essa massa. Essa massa branca aqui, tá vendo? Essa massa branca. E aqui tem o feijão. Ó. Tá vendo? Tem japonês que morre engasgado com isso aqui. Isso aqui é moti. Então, se você não come isso aqui direito, você pode morrer engasgado. Então, isso aqui é perigoso, gente. É perigoso, ó. Tá vendo as bolinhas de feijão? Isso aqui é uma delícia. Hum. Hum. Meus irmãos devem estar babando do outro lado. Você que gosta, deve estar babando do outro lado. Você que não gosta, deve estar falando Nossa, que coisa horrível. Experimenta. Experimenta. E depois você diz se é horrível. É uma delícia. E aí, tem outros aqui. Nossa senhora, vou me fartar hoje de comer doce de feijão, gente. Isso aqui é muito antigo. Isso daqui é o manju de verdade. Ó, vou abrir aqui pra mostrar. Não se preocupem que eu vou comer tudo isso aqui. Vou fazer o favor de comer. Sem fazer carinha feia, tá? Ó. Parti. Ó, é bonito, né? Nem mostrei o desenho, né? Ó. Olha que bonito que é o desenho. E aqui, ó. Doce de feijão dentro. Tá vendo? Também vou comer. Hum. Então, já mostrei quase tudo, mas faltou um. Esse tá no congelador, tá? Peraí que eu vou pegar. Peraí. Vou olhando as minhas lindas orquídeas enquanto isso, tá? Arrumei um lugar especial aqui da minha casa, que é o meu cantinho feliz. Meu cantinho feliz das orquídeas. Elas ficam aqui na cozinha. Todos os dias que eu acordo, eu venho aqui olhar elas e elas me dão bom dia sim, gente. Olha que coisa linda. Tá vendo? Chega de bichinhos, de enfeitinhos. Esse daqui eu comprei ontem. Se não é a coisa mais fofa, gente, olha isso. Que vontade de morder. Você não pode ter um de verdade? Compre um de mentira. Ai, que bonitinho. Tá vendo que fofo? Mas voltando ao assunto do feijão doce. Fica aí. Tem isso aqui também, ó. Vocês acham que é isso aqui? De feijão, é óbvio, né? Mas o que será isso? Sorvete. Sorvete de doce de feijão. Também vou abrir, né, gente? Eu vou abrir porque eu quero mostrar tudo pra vocês. Só não vou chupar ele agora. Porque esse aqui eu vou chupar mais tarde, ó. Aqui dentro esse pretinho é doce de feijão. No meio do sorvete de baunilha. Delícia. Vou saborear depois. Vou voltar ele na geladeira. Espera aí. Vão olhando as minhas orquídeas e meus bichinhos também. De novo. Então, voltando. É isso. Eu queria muito mostrar pra vocês, sabe? Falar sobre a cultura alimentar aqui do Japão. Porque é vasta, né? Eles comem coisas diferentes. Eu fui criada comendo tudo isso. Gosto demais. E pra mim não tem drama. De vez em quando eu compro assim pra comer. Não é todo dia, tá, gente? Isso aqui engorda. É verdade. Mas sempre eu compro uma coisinha ou outra. Doce de feijão. Às vezes meu marido ganha e fala. Ai, doce de feijão eu não como. Come você. Como o maior prazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os comerciais. E voltem sempre. Aqueles que são novos. Voltem sempre. E os que são antigos. Muito obrigada pela visita. E tamo junto. Tchau, pessoal. Fui. Vou comer qual agora, hein? Eu vou comer esse aqui. Esse aqui, ó. Pedacinho do mandiu. Mais um desse daqui. Hum. Bom, gente. Hum. Esse daqui é o melhor de todos pra mim. Hum. É açucaradinho, gente. Isso aqui é muito bom. Bom. Tchau. Fui, pessoal. Beijo. Fui. Hum. Bom.